Muito bruxante, a beluga fica parecendo um anzol, assim. São uns gordão lá vendendo coisa. Mas não tinha nada da hora lá? Não tinha nenhum objeto incrível? Fica parecendo um anzol, é foda. Sabe como é que eu descrevo a minha beluga brochaça, assim? Imagina um... Tá ligado aquele espoof? Que você fica se jogar em cima, assim. Imagina agora uma... Pega uma castanha de caju e joga em cima, assim. Fica solo? É, fica a beluga, assim, em cima do saco ali.